RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos resolver um problema estequiométrico. Uma das formas de resolver problemas estequiométricos é utilizando a proporcionalidade das massas, pois as massas das moléculas envolvidas na reação seguem a mesma proporção apresentada na equação química. Sabendo disso, vamos resolver o seguinte problema. A glicose, C₆H₂O₆, reage com o oxigênio para formar CO₂ e H₂O. Qual é a massa do oxigênio em gramas necessária para reagir completamente com 25 gramas de glicose? Bem, a primeira coisa que a gente precisa fazer para resolver um problema como este é escrever a reação química através de uma equação química. Temos aqui a glicose, ou seja, C₆H₂O₆ reagindo com o oxigênio, ou seja, o O₂, e isso formando o gás carbônico, ou seja, o CO₂ e a água, H₂O. A primeira pergunta que devemos fazer aqui é, essa equação está balanceada? A resposta é não. Podemos observar que aqui do lado dos reagentes, nós temos 6 carbonos, e aqui do lado dos produtos, nós temos apenas 1 carbono. O que a gente precisa fazer nesse caso? Podemos multiplicar essa molécula de CO₂ por 6. Assim, também teremos 6 carbonos do lado dos produtos. Agora, vamos observar aqui o número de hidrogênio. Temos 12 átomos de hidrogênio aqui do lado dos reagentes, mas temos apenas 2 aqui do lado dos produtos, que são esses 2 átomos aqui na molécula da água. O que podemos fazer nesse caso, meu amigo ou minha amiga? Multiplicamos a molécula da água por 6. Assim, também teremos 12 átomos de hidrogênio aqui do lado dos produtos. Falta avaliar o quê? Falta oxigênio. Vamos ver quantos átomos de oxigênio temos aqui do lado dos reagentes. Temos 6 aqui na molécula de glicose e 2 átomos aqui na molécula de oxigênio. Então, temos um total de 8. E do lado dos produtos? Temos 12 átomos de oxigênio aqui nessas moléculas de gás carbônico e mais 6 átomos aqui nessa molécula de água. Ou seja, temos 18 átomos de oxigênio aqui do lado dos produtos e apenas 8 átomos de oxigênio aqui do lado dos reagentes. O que fazer nesse caso? Podemos multiplicar essa molécula de oxigênio aqui por 6. Assim, teremos 12 átomos de oxigênio correspondente a essas 6 moléculas. Com as outras 6 moléculas aqui da glicose, teremos um total de 18 átomos de oxigênio aqui do lado dos reagentes também. Pronto! Nossa equação já está balanceada. Agora que já balanceamos a nossa equação, qual é a próxima etapa? Bem, vamos calcular a massa molecular da glicose e do oxigênio. E como podemos fazer isso? Consultando a tabela periódica. Mas faça isso sozinho agora. Pause esse vídeo e calcule a massa molecular da glicose, ou seja, a massa molecular do C₆H₂O₆, e também a massa molecular do O₂, que é o oxigênio molecular. Bem, pause o vídeo e faça isso aí agora. Vou ficar aqui te esperando. Bem, já calculou? Vamos fazer isso aqui. Vamos consultar a tabela periódica para calcular a massa molecular do C₆H₂O₆. Para isso, precisamos da massa atômica do carbono, da massa atômica do hidrogênio e da massa atômica do oxigênio. Bem, vamos observar aqui na tabela periódica. A massa atômica do carbono é aproximadamente igual a 12 unidades. A massa atômica do oxigênio é aproximadamente igual a 16, e a massa atômica do hidrogênio é aproximadamente igual a 1 unidade de massa atômica. Sabendo disso, podemos voltar aqui embaixo. A massa molecular do C₆H₂O₆ é igual a quanto? É igual a 6 vezes 12, pois temos 6 átomos de carbono, mais 12 vezes 1, pois temos 12 átomos de hidrogênio, mais 6 vezes 16, pois temos 6 átomos de oxigênio. Bem, vamos calcular isso aqui agora. Vamos fazer isso na calculadora. 6 vezes 12, mais 12 vezes 1, mais 6 vezes 16. Isso é igual a 180. Então, temos uma massa molecular igual a 180 unidades de massa atômica. Vamos fazer o mesmo aqui com a molécula do oxigênio. Como nessa molécula tem apenas 2 átomos de oxigênio, basta calcular 2 vezes 16. Só que temos 6 moléculas de oxigênio, então, ainda precisamos multiplicar isso por 6. Vamos fazer isso na calculadora. Temos aqui 2 vezes 16, vezes 6. E isso é igual a quanto? É igual a 192. 192 unidades de massa atômica. Beleza! Agora que já temos a massa molecular da glicose e do oxigênio molecular nessa reação, podemos utilizar a proporção das massas para obter a quantidade de oxigênio necessária para que essa reação ocorra completamente com os 25 gramas de glicose que nós temos. Para fazer isso, basta dividir a massa molecular do oxigênio com a massa molecular da glicose. Ou seja, colocamos aqui a massa do oxigênio sobre a massa da glicose. Depois, igualamos isso aqui com a razão entre as massas moleculares de cada uma dessas substâncias para que a reação ocorra completamente. Ou seja, 192 unidades de massa atômica sobre 180 unidades de massa atômica. Podemos melhorar isso aqui um pouco, multiplicando essa expressão pela massa de glicose dos dois lados da igualdade. Assim, teremos a massa do oxigênio sendo igual a 196 sobre 180. Lembrando que podemos cancelar essas duas unidades de massa atômica aqui, pois uma está sendo dividida pela outra. E isso, claro, vezes a massa de glicose. Beleza, já encontramos uma relação de proporcionalidade entre as massas de glicose e a massa de oxigênio. Agora, podemos substituir o valor da massa de glicose informado no enunciado aqui do problema, aqui nessa relação. Teremos que a massa do oxigênio é igual a 192 sobre 180 vezes 25 gramas. Vamos fazer esse cálculo aqui na calculadora. 192 vezes 25 dividido por 180, isso é igual a 26,7 aproximadamente. Então, temos uma massa de oxigênio aproximadamente igual a 26,7 gramas. Isso é ótimo, pois com a massa de glicose e a massa de oxigênio, podemos utilizar o princípio da conservação da massa para saber a massa total de produtos que teremos. Diga-se de passagem, o princípio da conservação da massa diz para a gente que a massa total dos produtos é igual à massa total dos reagentes. E qual é a massa total dos reagentes? Bem, a massa total dos reagentes é igual à soma da massa de glicose com a massa de oxigênio, ou seja, 25 gramas mais 26,7 gramas. Isso é igual a quanto? É igual a 51,7 gramas. Beleza, show de bola! Já chegamos à metade desse problema. Agora, falta fazer o quê? Bem, pela conservação das massas, a massa total dos produtos dessa reação também tem que ser igual a 51,7 gramas. Isso é ótimo, mas vamos deixar esse valor guardado aqui por alguns minutos e vamos fazer o mesmo que fizemos aqui com os reagentes, mas agora com os produtos. Mas eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo. Enquanto isso, eu vou pedir a você que faça a mesma coisa com os produtos. Calcule a massa molecular de cada um dos produtos e encontre uma relação de proporcionalidade entre as massas. Faça isso e depois que você fizer, volte aqui para assistir a segunda parte dessa resolução desse exercício. Faça isso e depois que você fizer, volte aqui para assistir a segunda parte dessa resolução do vídeo. Faça isso e depois que você fizer, volte aqui para assistir a segunda parte dessa resolução. Faça isso e depois que você fizer, volte aqui para assistir a segunda parte dessa resolução.